Os Brothers Gordo e Dinho Pressão Bora começar, bora começar, bora começar Simonini desse jeito O Portinho e o Dinho e o Gordo chegam Pra começar bonito É o Bicho Bom Chegueiro Ivan Macedo Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me ataca Eu tava chateada, sim Mas quer saber? Tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira, noite, me ataca Se mudasse, eu voltava ao passado E eu ia ter a gira ao contrário Voltava aquele dia E eu te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E nesse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me esquece, me engane Seu amor e amor Agora por que não voltou? Segure! Segure! Soquinho! Tinho! Tinho! Pra começar bonito Boninho! Tudo bem? Tudo bem Vou compensar Tá difícil segurar Nosso amigo Café do 40 Horas Tinho! Na culpa do meu amigo Empresário Renan Da R.W. Multimarcas Esse beijo O cara que comanda a marca Império É sem mentiras Mas massimei Tá no telão, Brasil! Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que faço com ela Varejo Sei que arrisca o nosso amor Fabinho Félix Eu não me pego pra Ele é sua primeira dama Vem Rodinho Renan Que também tá aqui Você é um fígado Eita Brasil Ensina a defeito Não, não, não Manda aí de pique Sucesso! A referência Chega logo assim Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Vocês tão cantando, né? Meio céu A lua Depois daquela De ontem no Tavares Você só me fez sofrer É só o filé Você me feriu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa aí Eu decidi E ai, ai, eu não vou voltar, não Vou superar Fala pra mim Já que decidiu, vai ter que aguentar Tanto que voltar E de nós dois eu não vou lembrar É muita onda esse animal! Será que um dia vai? Será que um dia vai? Vai me amar Será que um dia vai? É Ramon Bahia! Do jeito que tu dá valor! Vai, vai me amar Vai, vai! Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso, mas uma noite de amor Uma noite de amor E quando, e quando? E quando me tocava, quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Eu tava feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou, sorriu pra mim Eu nunca me senti Isso é portinho Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você repartiu Mas ainda estou aqui Com o banjo vaca Tá bonito, tá bonito, tá bonito Se eu bebi Porque por causa de você Posso jurar Amiga Flávia E meu amigo Raul Estumano O casal tá na área Agora, Robinho, você Rosália Silva também tá na área Crocodilo Ah, é a irmã da Rosália Que tá na área É o Andressa Isto O Bagal conhece todo mundo o Bagal E aí? Agora é hora de cantar bem alto Mais alto, mais alto, já Atende, mestre Sabe o caminho É depósito do mestre, né, Breno? Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo E aí, Miguelzinho? O cara que gerencia o pastel do pato Tá na área Se eu Nem assumiria que eu me esqueci Bora que a pressão começou Hoje em dia Eu vou tirar Vaiando 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 E toma na pressão Toma, toma na pressão Vai no cateado Vai no cateado Desviado Bota na pressão E o bagulho vai doidá Vai de depressão Vai de depressão Vai de depressão Vai E aí? E aí, meu parceiro O motora disse Eu vou pra cima Aquele ataque soviético de ontem Japa Gravações CDS Ademar Gonçalves Já tá no camarote E aí, Ademar? Pra cima, garoto! Só te olho, cara O cara é bicho, hein? Espere, espere Quero que você me diga Só mais uma vez O nosso amor valeu Seu único romance Não se humilha Minha obsessão Periu meu coração Amigo Daniel do Resenha Que a gente se amava Ele também já tá de camarote Mas você estragava Todo canto que eu estava Não confia Bora aí, Vertu DJ Ivan Macedo Vem, Miguel Ivan da Pedreira De Rocha O seu ciúme foi maior Que o nosso amor Foi sufocado, amado Há sentido Eu quero mais Eu quero mais Você é feliz Tentei te esquecer A galera gosta de imagem marcante Então toma essa aqui Vai, vai Seu nome, telefone Da minha agenda eu apaguei E na piscina minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E nem ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me Foi sal, foi sal Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Agora que chegou o japa Vou apagar Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Olha o braço Tá namorando o braço Tá Mas pede que Ui Sabe de cor Dancer numa Não finge que Você perdeu Você perdeu Eu não sou uma criança Pra brincar De pega, pega Sei que esconde Diga onde você tá Não importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu entendo É só ligar É só ligar Sem pra lembrar Que nada Até de hoje Fácil E aí, meu gerente Marcelo Esse cara trabalha Incançavelmente Olha o sucesso aí Com muita maré alta Faz as dependências Do portinho Já sendo tomada Pela galera Ontem foi explosão Mundial ele falou Vou fazer o pé Vou fazer o pé Fazer o pé Fazer o pé Já cansei de chamar De Já cansei de ligar Você não atender Eu vou pro Mega Príncipe Eu vou me divertir Com Edson E Edson Dá um giro por aí Já paguei o seu nome Do meu celular A gente Amiga Elane Rodrigues Agora com o Steadinho Guaçara Didi Andrei Da Hot Vale Também tá aqui E doida E doida E doida E todo bagulho Canal Rian Mix CDs E aí, Thiago? Thiago dos slot Gordo e Dinho Pressão A referência em Pressão do Pará Gordo e Dinho Pressão Cocodilo Como eles Gordo e Dinho Pressão Essa vai de Flávia Pra Raul Stumano Ele fez o amor Renascer na vida dela Bateu forte por ti Ao teu lado Agora Eu sou feliz Amor Louco amor O que todos querem É só separar nós dois Você é o que querem Vão continuar te amando E não tô nem aí Para o que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Emine e Caroline E o seu novo amor Lá disse o homem alto mesmo Lá disse que ela gosta de cara alto ela Lá disse que ela gosta de cara alto ela Lá disse o homem alto Lá disse que ela gosta de cara alto ela E tira você de mim. Segura esse aqui! E aí, pochinho! Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te contei. Errou, foi! Errei, eu sei que não valorezei. Mas você se dedicou e eu contei. Não brinquei. E aí? E aí? Não consigo comparar hoje o tanto que te quero. Se recorde de você no passado, hoje o tempo... E aí, dedê do tenor, né? Se volta aqui, eu quero dizer que te amo. Meu amor me pescou e eu fiz tudo errado. É quando o som zão filé, papaiacinho! Ninguém é Vinícius Monstro, ele é sua loira! Ninguém é Anderson! Lá no ponte da Miranjinha. Ele é sua primeira dama também, tá aqui, ó! É crocodilo! Tá certo? É Anderson, é Anderson. O resultado do seu desprezo Vai me complicar, digaçada. Tu faz me sentir Ela falou que tá errado. Procurando Como é o nome desse digaçada aí, cara? DJ Robson! Exatamente. Que não levou Agora, digaçada! Não sou o super-héron! DJ Robson, do ponte da Miranjinha! Ele mesmo! E a sua esposa! Tem de ferro! A sua oiva, na verdade! Que a chorou Por amor! Não, não, não veja em mim Vem o super-héron! E aí, Copixi! Quando se é assim Você O nome que comanda o depósito do Copixi! Já me toca e fico fraco Que acabou o nome O que eu vou fazer Barbearia Bebê do Corte Mostra o risco Agora! Perfeitos momentos Quando jurava de amor Gordo e de impressão Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Crocodilo! Ainda ontem Insisti em te ligar Não sei porquê Não atendeu Quem nunca viveu Um amor Que depois virou ilusão Não disse Ser eterno Que você chama Hoje ilusão O meu coração Mas quem diz Não tem mais uma! Vou morrer Chama do teu nome Vou morrer Tentando apagar O que? Tentando medo Meu coração É as melhores pra você dançar Por gênios O que? O que vivemos Não morreu um instante Como é que é? Tudo o que vivemos Foi real Sei que tudo aquilo foi É um bicho bom É um bicho bom É um bicho bom É um bicho bom Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Vivo no sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você Eita que a musa Tá apaixonada Bora minha amiga Elane Te confesso É má E emoção Nossos olhos Denunciam Pode abraço Amiguinho Ó Cabe com pepimba Gigante Wallace O melhor boxeador Tudo para também Desconfiando É sintoma de amor Mas eu não tô E aí Gustalinha Na companhia do Lorde né Cuida do meu sentimento Eu tive medo De me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou pra mim Eu sei que eu sempre sonhei É o filho do Augusto Filho Que tá na área Sem querer DJ esse engraçado do meio aí Momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Que eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver Está voltando essa aqui E veja que você está em mim Como o ar que me envolve E agora? Eu preciso de você E o que você quer? O que você quer? Quero muito mais Vamos estar ouvindo E eu vou baixar o som Já quero ouvir Cando o mundo cantando Vou baixar o som Por que ficar comido assim? Como é que é? Como é que é? Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo aqui Sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Mas perdi a luta Pois meu pai Sobrinho de você Para o bairro disfarçado E eu Jovem Silva É quando que eu morro Já tá na hora Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas no teu amor Eu quero ouvir E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que Que tudo é boa no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que eu te abro Que tudo é boa no coração E diz que não vai acontecer outra vez não I love you Foi o que você falou pra mim Me faz um sonho De um sonho ruim Veja-me Minha base tá aqui Não sei Sabe aqui Escuta o que eu vou te falar Sonho eu perdi Já vai rolar ataque soviético Estranzei Como pesa Os caçadores já sabem o que tem que fazer Meu anjo Pense Nesse sonho ruim É ser longe de mim Se não dá Meu anjo Pense Não me zan... Ó, ó Olha o caqueado, caqueado, caqueado Olha o caqueado, caqueado Desguiado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançando Vai dançando Dança, dança, dança Faz o caqueado Faz o caqueado Olha aquecimento pro show O voto das maravilhas Canção pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? Me faz aquecimento Me faz aquecimento Bora testar Bora testar Bora testar Bora testar Vai começar o ataque, maninho E a galera vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Vai, vai Ei Ei Bota na peça O boninho Que o bagulho vai doido Vai Sozinho Desse jeito Você me deixa louca Vou dando a pique toda na minha boca Eu sei que você vai Se eu chupo ela toda Só eu não tem outra Assim sou eu tão louca Patrícia Se com a palha Cê tá Se com a palha Patrícia Se com a palha Cê tá Se com a palha Calma, não vai acabar Sim Deixa pro ataque soviético Desgraçado Entra no clima Os caçadores estão a via Tava no flux Avisteu a novinha no grau Que que ela quer Que ela quer Ela quer, ela quer fazer caqueada Amigo boca branca Você é do barreiro E a tropa do cheque Aí novinha Eu sou safadinho Wellington Nogueira Você é a primeira dama Em de Monteiro Tô empurrado 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 Depois daquela de ontem lá no Tavares Os caçadores já sabem qual é a onda do momento Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Se tanto fuma bagunha, eu vou falar pra vocês Minésia, esqueci que eu tinha uma ex E se for da porra toda, eu vou tacar em toda a música Aqui no baile do Egito Uma nova te devor Agora! O bagulho tá doido, mano A boca barrendo a carral é um monte de cachorro infinito Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora, pit pega, pega, pit pega Bora, pit pega, 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 pega Os pit vão já tão mil graus E a mulher que tá solteira E a mulher que tá solteira Sem mulher que tá solteira Vai! Idiota! Idiota! Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piranha Tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutinho com o celular dela se... É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Vem pro Cabaré, vem pro Cabaré, vem pro Cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro Cabaré, vem pro Cabaré, vem pro Cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa E o Porto São José lotado, maninho Me traz a dose E a galera prepara que vai começar Vontade pra fazer Joga pra cima, joga pra cima Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Vai começar o bagulho do olho Vai, 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 vai Votei 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 Qual que vai quicar? Qual que vai pedir pra eu voltar? Agora eu vou viver, vou curtir o momento Vou viver, vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá o tempo Malandro não para, malandro dá o tempo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo É vapo É vapo É vapo Alô caçadores A dupla que é a referência em pressão do Pará Os irmãos Gordo e Jim no pressão Chegaram pra comandar Chegaram pra comandar Alfa Warhead Emergency detonation sequence Engaged The underground section of the facility will be detonated in T-120 seconds E aí, Portinho Obrigado, meu amigo Anderson Olha o Portinho daquele jeito Vai começar o bagulho doido pra galera Joga pra cima que vai começar O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético Vai começar o ataque soviético O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético vai começar Vai começar o bagulho doido Vem dançar Vem dançar Vem dançar Ataque soviético Agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora, gordidinho Bota pra estourar Bora, gordidinho Explode! Não quero nem saber Só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar Não quero nem saber Só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar Ele solta fogos Ele não se queima Ele é desguiado E vai pra cima do problema Ele solta fogos Ele não se queima Ele é desguiado E vai pra cima do problema Chama tua equipe Bota pra agitar Chama tua equipe O caqueado vai rolar Chama tua equipe, chama tua equipe, ponta pra gente O caqueado vai rolar, faz o caqueado, tu não vai querer parar Faz o caqueado, tu não vai querer parar Toma no gingado, toma no caqueado O bonde tá formado, é fogo pra todo lado O bonde tá formado, é fogo pra todo lado Esse, grande gay vermelho, oficial Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Chama pra dançar, chama pra dançar Três, dois, um Vem dançar, vem dançar, exploda Bora DJ Gordo, bate em impressão Bora DJ Gordo, bate em impressão Solta essa batiga, os caçadores quer pressão Solta essa batiga, os caçadores quer pressão Que é pressão, que é pressão Que é pressão, que é pressão, que é pressão Que é pressão, 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 pressão Toma, toma, toma E joga a mãozinha pra cima e grita E joga a mãozinha pra cima e bate na bala da mão Bate na bala E fica parado, o valenão tá ligado Quem fica parado, vai levar um talitado Quem fica parado, vai levar um talitado Gordidinho, tô faltando pra ninguém Fica parado pra ninguém É hora que ninguém fica parado E aí, por tudo Tome aqui tudo Quem fica parado, vai levar um talitado Quem fica parado, vai levar um talitado Gordidinho, tô faltando pra ninguém Fica parado Gordidinho, tô faltando pra ninguém Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é, mostra que tu é pouco Pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado E vai dançando vai, tá tremendo vai, vai dançando vai, tá tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoitar, deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada, ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é pouco, esse cara é doido, esse cara é pouco Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, toma, toma na pressão, toma, toma na pressão Bota a palma da bala no chão Empina a coisa e pende Bota a palma da bala no chão Bagulho doido tá no ar Bala vai comer Bala vai comer Olha como a tropa tá E aí que é meus tentações Olha como a tropa tá O bagulho tá doido no portinho O cara vem pra sério o Renan O empresário Renan BRW que te marca pra cima Pra mulher que tá solteira Lá vai fogo E separei porra Tô solteira agora DJ do pai e eu vou sentar Você, eu, 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 eu Mas pó fora Eu, 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 eu Café Tem caducinho O gordo de Ações 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 Faz uma dele Gerente Marcelo rocoufim E aí Rodrigo É Bagulho doido, bagulho doido Siga no Instagram, arroba reanmixcts Vai acelerando, acelerando, acelerando Vai acelerando, acelerando Vai acelerando, vai acelerando Vai acelerando, vai acelerando Vai acelerando, acelerando E é sempre o nome de uma cota motos Ué Referência em moto de voracim Não se pode, eu tô com dor Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te sair Deixa eu te sair Deixa eu te sair Deixa eu te sair Bom dia, princesa Por favor, senti na goque Todo seu desejo realiza que não é forte Sei que tu se amarra quando viu me já de porte Até pergunto quem é a minha Poxa corpo de trafita Onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer na cor e pica Você que pega bolado Preferência festivar Hoje eu te vou mamar Filipe Red Me enforca Me arranha Me bota É aqui na roda que a Raquel Não luteu já pra depois A formação do esquia É pra tupar e tuota Mão se arra na parede Que eu te deixo forte Quede com maldade Toma por que Eu tava na rua da água Digo aqui em viadinho Sem cabido do nada Chegou Lá vai, fogo Punga, 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 punga Crota na treta Novinha Pega a visão Desputa, tania Bora, gênero, Rafael E aí, Ramon Bahia Pra cima Primeiro tudo Cadê o grito das mulheres solteiras, aí? Cadê o grito das virgens? E cadê o grito dos homens que estão solteiros Jogam a mãozinha pra cima E joga seus olhos e vai puxando o carretel Joga seus olhos e vai puxando o carretel Vai, Ramoninho, na batida, na batida Três, dois, um Esporta! Para que ele se leve pra viajar Onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo Um pouco de trás do carro É nóis, Potter Conhece a história O Potter já falou, são dez anos E esses caras comandam esse som Obrigado, Potter Tudo e eu sei quem é melhor Comigo E aí, Matheus Mota? Ele é a primeira dama! Pega, 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 pega O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai O menino de vovô Meu amigo Dentinho, você O menino de vovô Nossa amiga Kessa da tropa do carro Vai deixar Ela e o seu esposo, a mulher tá casada agora Deixa vovô É socadão, só devolva É socadão? É socadão? É socadão? É socadão? Fica de quatro no pastradinho Lá vai fogo, bamba! Os candeões são que fombeu! Os candeões são que fombeu! E aí, gostadinha? Os candeões são que fombeu! Bora, Sarah! Ô-ô, um nicol! Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar esse áudio Que eu mandei com atenção Desculpa, mil graus, homem, velho Já tudo e tem você Na sua relação E aí, Naldirinho? A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na... Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta Esse áudio perto dela Não vem pra nós Ai, baby, eu ainda E aí, Júnior, bora dizer O Togo, o Papoca O Salsis A Isabel, tá todo mundo aí, ó A favela é de quebradinha Curtindo o reggae com as parceiras E a Naldirinho, a Naldirinho, a Naldirinho Júnior do Red, você é a primeira dama E a Naldirinho, a Naldirinho O nosso amigo sério E a sua esposa, Joyce Silva A Naldirinho, a Naldirinho A sua pele é de quebradinha Playboy, a sua sala é a sua primeira dama A Naldirinho, a Naldirinho O homem vai ser pai A Naldirinho, a Naldirinho A Naldirinho, a Naldirinho Sobrinho E Nutella, Brasil Bota a Miller Diz Nutella pra mim aí, ó Toda vez que ela me vê Ela quer flotar O melhor Diz do Brasil Nascendo para a Liliers Toda vez eu pago Toda vez que ela me vê Ela quer flotar no barco Hoje é por conta de você Que o Uber Toda vez eu pago Start it now And bring this motherfucker down This person I'm saying all the words Inside my head Olha o super Mario Olha o Batman O bagulho tá doido, ó A Naldirinho, a Navara A Naldirinho, a Navara Tá chegando o coleção nova Da marca Impérios pra galera Essa é a marca que mais cresce Em todo o Pará A marca que veste o gordudinho Inclusive hoje tô recebendo Meu amigo Meu amigo Reino do RW aqui, ó Bota Impérios no telão, Brasil É a coroa mais famosa do Pará Te liga, te liga aí, ó Ela quer sentar Só porque eu sou tapicote Zuterno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou E aí, família Fregs, né? Ela quer me dar Só porque eu sou tapicote Bruninho Reino Que um abraço pra você também Entendendo o telão, né? Amigo preto da discorça O Bruninho também galalha Vamos lá pro pão Que o palá com 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 o palá Agora café do 40 horas Ele tá o maior valor nesse sul Agora tio Pé Ele Perfeito tá lá Advogado mochila januário, Bruninho E aí, parceiro Pó Amigo Pato do Bastão do Pato Agora Miguelzinho vai pra cima Tini, tini Ganou o batido Bora Copix O depósito do Copix também tá na área Conga, 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 conga Ele já falou pra mim Conga, conga A referência tá na área Tá doidão, ô bolado E o depósito do Copix na cena, Brasil Tá doidão, ô bolado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado E a do godedinho tá tocando Eu não sei ficar parado Bora preto, bora motora, bora Bruninho Eu não sei ficar parado Vinha discórdia, bora Chelidon Vai Tira a camisa Tira a camisa Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Essa aqui tá estourada Eu vou te convencer E aí, que de uma vez Homem que comanda a marca do momento Tá de Miuze Diz no Telão Brasil Tá na cena, Miuze Diz Me deixa maluca Assim eu vou pirar Aos tomando você, essa primeira dama Ele tá na área Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se desce, jogo com quem vai ficar Pelo amor de Deus, me fale Pelo amor de Deus, me fale Que fudeu Tá com saudade de mim Agora a tapa do opressão Ele é sua esposa Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa, digi E vai me pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir E aqui no Telão Brasil Estou aí Bota LJ Engenharia Digi E o meu amigo empresário Júlio da Toro Na cena aí, ó Mas tu não vai conseguir Pra cima, Júlio Eu vou te falar É desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo e você for virgem Com a tropa é sem massagem Nós te pega firme De pistola na cintura e camisa de time Vai DJ, pega ela e bota pra mamar Pra mamar, pra mamar, pra mamar, pra mamar Pra mamar, pra mamar, pra mamar, pra mamar Detema tá me procurando Detema tá me procurando Detema tá me procurando Pergunto onde cê tá Perdo, perdido com os criados cruzeiros Vai Gabriel Vem fazendo movimento Tu não vai querer parar Vem fazendo movimento Tu não vai querer parar E aí, Vinícius Bolso? Sol, 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 sol Bora, Tainá, um abraço especial do B É o casal que tá na hora, bonito Vem fazendo movimento Tu não vai querer parar Vem fazendo movimento Tu não vai querer parar Bala no copo dela Bala no copo dela Bala no copo dela Bala no copo dela É tudo em família, porra É tudo em família, porra DJ Robson também ligado por isso da Minasília, porra Olha o barulho da porra A companhia da Sape Viradão, bora DJ Robson E vai dançando, vai dançando E vai dançando Toma, toma Pox, pox, pox Toma, toma Pox, pox, pox Pode o Thiago, pode o Thiago É o rei do futuro Pode o Thiago, pode o Thiago É o rei do futuro Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero Crocodilo E mesmo que ele fosse Faria de novo E aqui no telão Parece louco A Tega Prime no telão, Brasil Agora meu parceiro Vanderson Vem vermos a risco Te diga aí Eu mesmo ainda me sinto Vem ver tão grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Como é que é, Renan? Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Por cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Bora, piti, pega Pega, piti, pega Bora, piti, pega Pega, piti, pega Ei, ei, caralho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Vai de amaral do Pix pra ela Que não era capaz Vem ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu tenho Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Que ano onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E nosso advogado Thiago O advogado mundo E ano onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E no telão Brasil Calando o advogado mundo Bota aí a belíssima no telão Eu vim dos tempos Bate Te diga aí Se for magrinho eu me amarro No piquinho eu passo mal Acredito eu passo mal Se for magrinho eu me amarro No piquinho eu passo mal Tá cresito eu passo mal Tá cresito eu passo mal Que não tenha o poder do Pine Que é o poder do levo E o melhor pastel do mundo no telão Que não tenha o poder do lave Quencing rocha Obrigado pela moral de cêbreu Ali eu foda eu foda eu fodake Um camarote, meu! Não existe nada Em nosso caminho E nós dois foda Doutora Tiela Ribeiro E ju Segundo por segundo Filmar que é bom, ele não filma Não liga pra Celebre porco, tu né, galera? Esse é teu patrocinador, galera Tem que filmar e mandar pra ela Tá pouco lugar pra lá Esse aqui tá mostrando o dente agora Faceta, Sérgio Faceta Tá todo mundo de faceta, Sérgio E aí, bagaú É sempre nome de doutora Tiane Ribeiro A mulher que deixa os sorrisos pra cima Sou a piranha do banheiro Adoro um vaqueiro Bora que o bagulho vai doidando Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Já tô viciada na pegada do novinho E saber fazer aquele amor gostosinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma, Sérgio Vai com uma... gente está indo possu cartoons, bota... Desde aqui na fila, quando os manos bota... tira bota.... bota... 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 Crocodilo, com eles Gordo, pedindo pressão Agora Se for um pesadelo Me dá saber o gordo A tropa do urso também tá aqui Aguento mais esse terror Me amei achar que vai embora Vem aí pro que passou Como a dependente procuro você Ainda não Amigo Tavinho Lá do ponte, obrigado pela moral Tá aqui hoje curtindo, só de boa Mas você não responde Quando se sente Agora eu quero ver E tá ali, tá ali, tá ali, tá ali na pressão Agora sonico detonando, detonando Para detonando, detonando E o Coimbra TV da C no Brasil E vai detonando, vai, vai, detonando Fora de dia de dia que o bagulho tá doidão Canal Viam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Joga pra cima e dá-lhe sobrinho pro céu E aí, bate sobrinho Como é que é? Assim Amigo Preto, Bruninho, bora Para a motora, primeira dama Fabinho Félix é a primeira dama TD, Rodinho Henning É hoje, passe sobrinho Pressão, pressão É hoje Amigo, o Maico O marinheiro, o palpa, ele O DJ Itaú O grande DJ Itaú E aí meu parceiro japonês do whisky Ele já tá na área, maninho Japonês, vai de japonês Japonês do whisky E esse aqui Dino Se tu não pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo fingir que esqueceu Aquele amor entre você Não diga não que você já superou Aquele louco amor recente é por mim Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar Mas é que acreditei Quando você falou que a fila não Passou por mim, não quis falar Pedindo cego pro rapaz Não faz chorar se eu pisci também Que te esqueci Ivan Macedo Que te esqueci Passou por mim, não quis falar Pedindo cego pro rapaz Não faz chorar se eu pisci também Que te esqueci E te esqueci Toda batidão Se tu não pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo fingir que esqueceu Você é bobo fingir que esqueceu Aquele amor entre você Não faz chorar se eu pisci também Não faz chorar se eu pisci também Que te esqueci também Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É o que? É um sentimento Que bagunça a mente Te destorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você De, de, de amor Eu sei que vou te amar Fotógrafo Luan Você me faz feliz demais O teu beijo O teu corpo O teu jeito De amar Me leva Ao delírio Me faz sonhar Vem me amar Sou das tubaretes, amor Eu sou das tubaretes, amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou das tubaretes Sou das tubaretes, amor E vou ganhar A Ustumani e a Flávia E eu sou das tubaretes O cara é porco Baredes Das tubaretes Das tubaretes Bola É empresário Copixi Olha o braço Eu nunca gosto dele, o braço E aí, Copixi? Não consigo mais me controlar Olha o camarote Sua namora Dá uma vontade de te amar Os meus sussurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer O nosso amor O nosso amor Eu e você Amor pela liberdade Para sempre eu sei que eu vou te amar Tinha e o gol Tudão crocodilo Crocodilo A referência Impressão do Pará Ainda não descobri porque me abandonou Minha amiga Elane Fazia tempo que ela não curtia um som assim, ela falou E me fazia Hoje ela tá na companhia Sentiu o seu O meu amigo Costelinha, a Sara O Alau acontece, sume da arca, papai Ainda não entendi o que fez você, papai Vem parceria nova aí, Alau O amor que havia em você fez A arca em você, tudo a ver Resultado eu paguei É dinheiro e gordo na parada, Alau Ainda sofro demais por amar você Não irei suportar Minha vida passar Sem ter você Se eu quiser olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Oito da Terra Sei que as palavras se perderam ao vento Que tantas vezes que mentias foi difícil Não creres em mim E não se equivocava e por errar E aí, Júlio do Red Tá chegando a hora Tá chegando o herdeiro do homem Tu vai ficar em casa quarentena, desgraçada E o Júlio do Red Recomemorar o que durou Recomemorar o Mísico, o Papoca e o Duque Não me consome tanto amor Que na época é do rádio, se comendo O alho tem o rio em meu rio em meu rio Essa música é muito firme, né, Rodrigo? Não E aí, Anderson Não me ligue Um cara que comanda o Porto, São José Me deixa aqui a dor Esse gordinho é considerado E o meu amor por você acabar Foi bom, foi? Foi bom Marcelo falou E o Anderson é patenteado Olha Olha aí, Anderson Vem aqui com o Marcelo Tem um negócio bom pra ti aqui Olha o RP da você, meu irmão Tá, bora abraçar o RP Com o DJ Júlio do Marcelo Com o sagrado A paixão da galera Vou amar você e te ver de novo Babilônia Olha Olha A gente que o Raul falou Um abraço pro meu amigo Tio Pé Aí, Tio Pé O Raul tá doido Pra ir aí contigo Te dar um abraço E aí, o que que tu diz? Não abra sua boca Pra falar de mim Vai lá com o cara, galera Não tá vindo abraçando Começa pra DRP Quando acabar aqui Todo mundo no Babilônia Pronto Acabando aqui Todo mundo Passou, Babilônia Explica, digaçado Babilônia Depois que a dona Cris Conheceu o Babilônia Logo o macaco Voltou com ela Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Ah, eu quero essa aqui Essa música é uma declaração de amor Já esse ano Foxy Dois O Thiago Todo mundo aqui Ah, eu quero essa aqui Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu que sei Quantas vezes Que floresceu o amor Mas você Nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor E ser feliz Muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver E passou Tô doido Tô doido Tô doido Falei um novo amor É um texto que eu tô falando Na história Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Vou segurar na batida R15 E o Felipe lá Vamos mandar uns abraços Pra galera aqui Se tu não falar Tu já sabe Eu morrer Felipe Lopes Ele falou assim Vou falar com a referência hoje E aí Felipe Lopes Me conte tudo Não me esconda nada Como é que tá o clima aí hoje Beleza, beleza Porto São José Se sai total De ponta a ponta De cavarrado E é claro Imensa chuvarada aí Mas tamo aí E é isso Crocodilo Crocodilo Na Braga Show Dia 23 Crocodilo Irracionais Crocodilo Irracionais Crocodilo Irruan Crocodilo Irracionais Crocodilo Irracionais Crocodilo Irracionais Deixa eu abraçar meu amigo DJ Andrei Da Hot Vile Bora Tu tem a música da GDA aí Bora Bota na GDA aí Eu vou chamar o cara Tu vai aquecendo Bora Bora Solta a batida Ai meu Deus Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Não das duas É certo pra mim Difícil é decidir Não das duas Vidaço amigo DJ Andrei Já tá aqui comigo do comando Filho do Augusto Filho Atualmente DJ da Hot Vile Rapaz eu confesso Eu não tava sabendo disso não Mas seja bem-vindo Eu sei que lá da Deluxe Ele toca muito lá Se diga sábio Bora Andrei Fala com a galera Quem é que tá aí contigo aí Fala aí E aí meu parceiro DJ de impressão DJ gordo Primeiramente é uma honra Estar visitando hoje Os nossos amigos caçadores do animal Obrigado meu parceiro Felipe Lopes Pela recepção E quem tá comigo É meu parceiro Custerinha01 Ele é Eilane Rodrigues Alô acontece O Mochila Já é meu suporte Então sem muito Sem muito papo furado Dinho Solta aqui ela O hino O hino Em nome de Sarmenta Engenharia Ei DJ Tô quietinho Hoje eu tô com a referência Em nome de Sarmenta Engenharia Batidão Olha meu parceiro Augusto Filho A mina é doido Olha o filho de Lopes Com o Benita O DJ Solta a mucada Viu pra pessoa engenharia É uma parada Ela roda e é rodada É uma honra E a galera A GNEA Diz assim Para 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 Negra Para Galera GDA Essa galera é consagrada Para 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 Negra Para GDA Essa galera é respeitada Bora Bora Bota Bora Bota De rocha Isso é Porto São José Maninho E o cara Do momento Tá na área Tem ciúme Para de se esconder Sabe que isso é bobagem Você já está em mim Bora Uma foto Joga a luz Brasil Nessa solidão Que habita em meu coração Só não me diz que não Não aguento mais sofrer Já não sei mais como provar que é só você Morar em meus sonhos Mora em meus sonhos Meu desejo é te querer Vem ficar comigo Me diz que vai Que vai me amar Fiz essa canção Canto pra você E agora E agora Faz um lance Pra mim Em vez Eu vem curtir Eu sou da equipe Aqui eu sou luta Alice, Juninho Batinho e Josimar Vem pro Super Pop Qual foi, Pato? Olha o Tauan Só te olhando Agora já Sei, mas que foi muito bom te conhecer Quem gosta é a Elânia, né Elânia? E agora a todo instante Eu quero te ver É da época do meu amigo lá Você marcou pra mim Ficou no meu corpo O Tudor, o Matheus, o Mato, o Mara Família Antes foi amor Família e vida rasa Agora virou paixão Traz a luz que sobrevola esse nosso amor E o nosso amigo Uber Diferenciado tá na área Você não tem valor É, digaçado Tá curtindo o bicho bom Super Pop E aí, Uber, diferenciado Vim te dizer Que as louras da treta São apaixonadas por você Por você Novo Pan Clube E o dede gosta Com elas ninguém pode Bebola aí, DJ N.C. Juninho Que as louras da treta São malucas Pelo Super Pop Novo Pan Clube O Potter gosta da beirada O Potter gosta da beirada Oh, música, meu Deus Acabou daqui de Babilônia Festa até duas da tarde Eita, mano Não Me deu medo agora Já pode escrever isso que ele gosta Sempre te amei Sempre te amei Agora eu sei Todos Medos são seus O que eu vou fazer É quer passar É focha, aperta o peito E confunde Eu sem você Não sou ninguém E aí, como é que é? Minha mão de mim Minha imagem está só Sofrindo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Que estamos Você não sei Ah, vocês querem É que eu tomo Toma Ateus De rocha É emoção E agitação Com os irmãos Gordo e Dinho Pressão Pressão Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Despeço sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui, amor Vamos conversar Vai! Talvez existe Que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que Olha quem está aqui No comando, Boninho Foi embora E me deixou aqui O melhor pastel do mundo De amar Hoje me sentou Só depois Pastel do pato, Tonelada Tudo que eu sonhava Está na cena aí, ó É, você estaria aqui É o melhor pastel da cidade Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender Então, Tonelada Tu estava para onde tu, Tonelada? Eu da mulher Eu choro Estava pescando, né? Eu sou Essa maré que deu hoje Tu foi pescar, foi É bicho tu, né, galera? Eu sou Eu sou Eu choro Oh, 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 oh Manda! Alô, Paulinha Eu tô te detendo A gente saiu Vida, Paulinha Vida, Paulinha Vida, Paulinha Vida, Paulinha Vida, Paulinha Vida, 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 Vida O Pato falou, tratamento igual esse É só com o gerente Marcelo Também quando ele chega lá no pastor do Pato Ele é dono de lá praticamente Me diga por que não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim Pensa-me bem Então por que me adoro Quero estar contigo e não pensar mais em nada Lembra quando eu disse que você foi pra beirada Mas agora você se foi E não gostou em nosso amor Olha, vou te provar Estude essas palavras Toda noite ele chora Trocou massa na área Coração E você deixou de lado Toca a tinta e júnior clean Faça canção que ela vou Que eu vou lembrar Nós dois Que eu vou lembrar Que eu vou lembrar Não sei mais o que fazer pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações e você sequer notou Tanto chamar a atenção e me reaproximar Desgançando o meu olhar Nos meus sonhos sem querer eu me ver Vamos achar o sonho e quero ver Eu já fiz De novo amor sem conseguir A me avaler De novo amor sem conseguir Esperando um sinal Que você não entende Eu vivo sofrendo pelo seu amor Cocodilo com eles Gordo e de impressão Se transformou Tudo que tu quer já É reacender a chama De uma paixão Canta bem alto já Te amo Que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Amigo Tiago Volta mais forte Tiago dos slots Do corações Advogado Tiago Que sofrem Te amo Te amo Pro colo E do amor Dos meus sonhos Ivan Macedon Ivan Macedon Te amo 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 Ivan Macedo 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 Ivan Macedo